Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar dos jogos mais decepcionantes de 2023. Jogos ali que prometiam um pouquinho, tinham um pouquinho de esperança que daria bom, mas no geral eles eram bem ruins. Ou foram jogos que eu tive uma expectativa mais alta que o comum, que é a galera, e eu acabei me decepcionando mais com esses jogos do que eu imaginaria. Então a gente vai falar sobre isso aqui, lembrando que esse tipo de vídeo que eu faço é algo mais pessoal meu, beleza? Você vai ter as suas decepções, cada um vai ter um tipo de decepção diferente com os joguitos. Mas sem mais delongas, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Bem, vamos começar com o Otya. Esse jogo aí eu acho que pouca gente ouviu falar, mas eu achei ele muito fraquinho. Infelizmente, foi um jogo que parecia ser legalzinho quando eu vi nos teasers ali nos trailers, embora eu não tive um hype nem nada por esse jogo. Ele saiu, eu tive a oportunidade de jogar e joguei. Mas é um jogo que ficou bem ali, deixou muito a desejar, sabe? Ele é um jogo de mundo aberto, ele tem umas featurezinhas legais de mundo aberto, ele tenta dar um pouquinho de elementos Breath of the Wild para o jogo. Mas no geral, o mundo aberto é chatinho de explorar, as quests são sem graça, a caminhada pelo mundo aberto é bem cansativa, ele é meio vazio. Eles tentaram dar uma abordagem de você ter uma dificuldade um pouco maior para navegar, mas ela acaba ficando um pouco chata. Embora você olhe e pareça bonita, ele tem um elemento ali que você pode transportar para dentro de animais, você controlar animais, o que é um negócio legal. É um joguinho que teve um potencialzinho desperdiçado, sabe? Ele poderia ser um jogo bem bacana, porque ele tem umas mecânicas legais, mas o mundo aberto dele, no geral, a história, a progressão, me deixou muitas vezes já, o combate ficou bem chato, ele acabou pecando muito mais do que acertando, infelizmente. Nós temos aqui o Atlas Fallen. Esse jogo, ele me chamou a atenção relativamente. Primeiro que era a Dr. Tim, que ela faz o The Surgeon, é um jogo que eu gosto, mas o Atlas Fallen, ele me decepcionou principalmente no principal aspecto, que era para ser desse jogo, que era o combate. Você tinha bichos gigantes, os monstros, você ficava, tipo, dando combos aéreos e tal. Tem a navegação do jogo deslizando pela areia, que é bacana, mas o combate me deixou muito a desejar. Ele foi mal aproveitado, e isso me fez ter uma leve dificuldade para tancar esse jogo, porque o combate dele funciona, sim, de certa forma funcionaria. Por quê? Você tem os monstros lá, e você tem as partes dos monstros meio monsterrâneas, que você precisa quebrar e tal, mas o jogo, ele tem um problema, porque ele é meio que feito para ser um versus um. Só que o jogo cismou que tem que spawnar milhares de minions quando você está lutando com monstros gigantes. Isso é uma das coisas que mais me irritam nos jogos. Eu odeio enfrentar bichões e ter minions ao redor. É uma coisa que me pega. Isso me atrapalhou, porque a câmera dele é meio problemática, e quando tinha muitos minions, o negócio te frustrava. Porque o combate dele tem, sim, um certo desafio, e ele tem uma mecânica que, conforme você vai enchendo a barrinha, você vai dando mais dano nos inimigos. Mas eles também dão mais dano em você. E você quer evitar de tomar dano quando você está com isso mais no máximo, né? Só que cheio de minions, cara, muita coisa para você prestar atenção, o combate ficava meio frustrante. Os inimigos tinham muito HP, então as lutas se tornavam extremamente longas. Os inimigos não tinham grande variedade, então você tinha, além disso, o elemento de repetição. O mundo aberto era até bacaninha uma coisa ou outra de se explorar, mas depois com o tempo também ficava repetitivo. A história deixou bastante a desejar também. um pouco fraca e a evolução dela é bem meh. Então, assim, o jogo deveria brilhar no mínimo que é o combate. Ele tem alguns elementos legais de RPG, ali, de customização, habilidades, etc. Mas o combate realmente me pegou ali. Eu achei que eu teria um bom combate. Foi o ponto mais alto que eu achei do jogo e, na verdade, ele era um dos pontos mais baixos. Infelizmente, foi uma decepção para mim. Indo nessa sequência, nós temos o Forspoken. O Forspoken, ele é um jogo que eu acho que é a definição de decepção para muitos. Eu quase fiquei na dúvida entre colocar ele nessa lista ou não, pelo fato de que antes do Forspoken sair, eu joguei a demo e eu estava acompanhando um pouquinho as propagandas do jogo. E eu já tinha meio que uma leve alertinha falando, cara, esse jogo aí não vai ser tão bom. Principalmente depois de jogar a demo, eu vi que o jogo seria bem genérico. Mas aí, quando o jogo saiu, para a surpresa de muitos, para mim, mais ou menos, o jogo realmente não era tão bom. A história era meio genérica, meio ruim até, meio vergonha alheia, alguns pontos, a protagonista não era tão interessante assim. E o mundo aberto era um daqueles mundos abertos que já está chato, sabe? Que você anda, você faz as mesmas coisas, vazio, né? Com poucos pontos de interesse que, de fato, são interessantes. Você, às vezes, ia até um ponto e desbloqueava lá mais magia. É um negócio bem genericão mesmo. Então, tornava o jogo um tanto cansativo. O combate do jogo eu achava bacaninha. O jogo era bem bacana. Ele tem uma variedade de estilos de gameplay. Mas a exploração, né? Que é um jogo de mundo aberto, deixou bastante a desejar aí. E a história também não era tão incrível. E decepcionou bastante aí. Ficando, né? Ele ficou uma definição boa hoje em dia para os genéricos de mundo aberto, eu acho. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Pois é, esse aqui não tem como ficar mais decepcionado. Quando a Konami anunciou, eu achei que a gente teria algumas coisinhas legais ali, algumas firulinhas, né? Mas, no fim, era um jogo rodando em emulador a 300 reais, full price. E ele foi uma vibe exatamente como aconteceu com o Mario 3D Collection. Mesma coisa. Porque, inclusive, o Metal Gear Solid 1, por exemplo, ele roda a singelos incríveis 30 FPS no Play 5 e não tem nem sequer uma resolução widescreen, cara. Sim, os ports são bem ali ok. São ports diretos do console, sem nenhum tipo de firulinha, sem nenhum tipo de melhoria. Além de ter uma resolução a princípio 1080p, você vendo, principalmente o Metal Gear Solid 1, que eu acho que é o que mais sofre nessa collection aqui. Você vê que, cara, não. Não é possível. Um emulador, eu rodo isso aqui infinitamente mais bonito. Com aquele rack de widescreen que você tem. Então, assim, mano, não justifica. Para mim, a maior decepção foi o preço em relação ao conteúdo que é entregue. Se isso aqui fosse aquela coletânea baratinha, sei lá, 10 dólares, né? Ia dar uns 50 em promoção, você ia comprar por 30. Beleza, porque você está comprando coleçõezinhas para o seu console de emulador, de jogo rodando emulador. Mas não era esse o caso. A Konami quis meter a mão nesse jogo e não conseguiu nem trazer nada de bom para o jogo, né? Não falo nem mudar o jogo, mas trazer melhorias em relação a texturas ou talvez em resolução, FPS, widescreen e não trouxe. Nós temos um aqui com muito peso no coração. Eu fiquei assim, coloco ou não coloco Lords of the Fallen. Cara, eu falei, vou colocar, porque o Lords of the Fallen, eu acho que eu criei um hype maior do que muita gente. Eu estava animado para esse jogo. Eu sou uma das poucas pessoas nesse mundo que curtiu o Lords of the Fallen lá de 2013. É 2013? Enfim, o primeiro Lords of the Fallen que todo mundo odeia, porque ele é lentão. Eu gostava. Eu falei, cara, então as chances de eu gostar de Lords of the Fallen, o novo, são altas, né? E assim, não é um jogo descartável para ser o pior jogo do ano, mas ele me decepcionou em muitos pontos. E nos pontos que eu acho que mais deveriam ter atenção, que é a exploração e os inimigos desse jogo. Porque o combate do jogo ficou legal. Eu gostei do combate de Lords of the Fallen. Ele funciona, ele é divertidinho, ele tem boa variedade de gameplay ali no quesito magias, armas, etc. A própria empresa continua trazendo eventos até para o jogo, updates, que é um negocinho legal. Mas, cara, a exploração desse jogo ficou muito chata. Com uma quantidade excessiva de inimigos, que eles atualizaram no patch agora, mas eu acho que isso não melhorou o suficiente, porque foi da forma como o jogo foi projetado de início. E isso coibindo a total exploração do jogo, que teria um grande potencial. E aí você junta que não é só isso, porque os inimigos são extremamente repetitivos. Você tem todos os chefes sendo transformados logo em seguida em inimigos comuns. E aí você tem aquele spawn excessivo de inimigos. Cara, infelizmente, eu acho que só que salvou aqui foi o combate e a variedade ali de coisas. Mas que o principal que deveria ser os inimigos, né, para você conseguir aplicar bem esse combate, os chefes para você conseguir aplicar esse combate, eles deixaram muito a desejar. O design das boss fights, até das principais, são, em sua grande maioria, ruins. Tem um ou outro que você sabe, mas a grande maioria são ruins. Então, cara, Lost in the Fallen foi um montuado de probleminhas que me decepcionou. Que pena, que pena, porque esse jogo aí tinha um bom potencial. E eu me senti mais ainda decepcionado, porque esse jogo foi entregue para muitos criadores de conteúdos da gringa Souls. E muitos deles falaram como se seria o Souls-like supremo. O incrível Souls-like. E com o Eyes of P nesse ano, eu falei, cara, esse jogo no mínimo vai ser igual, vai superar o Eyes of P. Doce ilusão. Lendo engano, meus amigos. Pois é. Lost in the Fallen me decepcionou. E muito. Foi uma das maiores para mim esse ano, inclusive. Bem, eu coloquei ele no vídeo de piores jogos, mas eu falei, vou voltar com ele aqui no vídeo de decepções, porque ele também, além de ser para mim um dos piores joguinhos desse ano, ele foi uma decepção ao mesmo tempo que o Redfall. Que embora não tinha expectativas gigantes com esse jogo, eu curto a Arkane. Então, eu tinha leve expectativa de que a gente teria a identidade da Arkane aqui, embora o jogo tinha um foco no multiplayer e tal. Pô, beleza. A gente ainda vai ter um pouquinho da Arkane ali. E no fim, não. Redfall não tinha nada da Arkane. Era um jogo bem genérico, bem ali vazio. Pouquíssimas formas de você solucionar e passar as coisas do jeito que você tinha nos jogos da Arkane. Então, enfim, foi um jogo que foi muito problemático e que, embora não haja uma grande expectativa por esse jogo da minha parte, no fundinho, eu achava que ele seria pelo menos um jogo OK, e não um jogo ruizinho como ele foi. É que quase nada dava muito certo nesse jogo. Talvez, no máximo, a gameplay dele. Redfall é complicado. É ruim e decepcionante da minha parte aí. Blackfrey Forsaken apresentava alguns trailers bem bacanas, que mesclava tipo exploração e inimigos gigantes, que dava uma leve vibe de Shadow of the Colossus e também, o incrível elemento de Souls-like. Nos trailers, o jogo parecia ser bem bacana, mas acendia aquela lanterninha ali. Será que vai ser bom? Porque era um jogo, acho que era pouquíssima gente desenvolvendo, eram quatro pessoas, se eu não me engano, desenvolvendo. E no fim, o projeto se revelou muito ambicioso para o número de desenvolvedores. E no final, o jogo saiu bem abaixo das minhas expectativas. Não esperava, claro, o jogo numa qualidade de um triple-way. Mas ele, assim, eu acho que os caras precisavam diminuir um pouco a ambição e fazer algo mais sólido, sabe? E o jogo tinha muitos probleminhas, desde bugs muito esquisitos de você se afundar e cair no chão. O combate dele era ok ali, né? Até funcionava, mas tinha coisas que também ao mesmo tempo não funcionavam direito. E o level design do jogo era muito mal feito e confuso, assim, você às vezes não sabia se aquele local era um local explorável, se era um local fora do mapa, se o boneco deslizava, a física esquisita, nossa, foi um jogo bem problemático. Assim, eu tentei relevar pelo fato de, por quatro pessoas, mas infelizmente, essas quatro pessoas tentaram algo muito, assim, um tambicioso que acabou não dando certo, né? Ele se envolveu em polêmicas também de copiar movimentações de bosses e inimigos souls aí. foi uma outra polêmica desse jogo, mas, cara, no geral, o jogo foi um indie bem ruimzinho, assim, uma pena, uma pena, né? Vamos ver se com o tempo aí os caras dão uma melhorada nesse jogo. Mas, basicamente, é isso aqui, meus queridos, os sete jogos que mais me decepcionaram esse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!